Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, no RB, beleza? No servidor de vida de jovem, mano, e a gente vai fazer, mano, uma luta aqui. A gente vai fazer um campeonato de luta aqui, beleza? A galerinha tá toda aqui já, mano, ó, os carros já pararam os carros aqui. Pra um servidor de vida de jovem, mano, isso aqui, ó, é o que rola, mano, o dia inteiro, ó. Esse aqui é meu carro, mano, olha só que maravilha de carro, mano, ó. Aqui tá a RX-7, mano, aqui tá um 350Z, um Eclipse, o Dodge Challenge que o menino comprou ali, ó. Aqui tá um polozinho. A galera tá toda aí, mano, já veio pra lutar, beleza? Já veio pra lutar. Então, galera, deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você quer assistir essas lives, mano, de vida de jovem, de RP, corre lá, mano, no primeiro link da descrição. Não sei se vai ser o primeiro, mas vai tá aí, é canal de lives. Clica lá, mano, baixa o aplicativo se você não tiver da NimoTV e me siga. Me siga que eu tô fazendo live lá todos os dias, mano. Vai ser GG demais, tamo chegando no 38 mil. Depois desse vídeo aqui, eu quero ver a galera toda indo lá, mano, escrevendo nesse vídeo aqui, ó. Vim pelo vídeo e tal, e a gente batendo aí, não sei quantos mil, 40 mil, 45 mil. Se todo mundo for, mano, dá pra gente bater tranquilo, beleza? Tá aqui, mano, e a gente vai iniciar um porradeiro muito bom. Chega aí, rapaziada, chega todo mundo dentro do ringue aqui, ó. Caraca, mano, ó, isso aqui a gente nunca fez, a gente vai fazer agora. Todo mundo pra gente dividir, todo mundo pra gente dividir. Galera, se vocês não viram, o TJ tá com o cabelo diferente, ó. O TJ tá com o cabelo diferente, ó. Tá borrado de todo mundo, hein, já tô avisando. Aí, mano, sem falar todo mundo, senão fica muito embolado, sem falar todo mundo, mano. Sem falar todo mundo, senão fica muito embolado, tá ligado? Cadê? Entra aí, entra aí todo mundo que for participar, pode crer. Ted Snow, vai participar? Você vai participar, policial? O policial vai participar também? Vai participar, eu vou participar. Ó, pai, eu queria que eu trouxe o policial. Silêncio, 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 silêncio. Não tem nada aí. Silêncio, ó, três, seis, sete, oito, beleza? Quatro de um lado, quatro de oito, de outro, beleza? Então, vai pra esse lado aqui, ó. Quatro, vai quatro pra esse lado aqui, ó. Ó, já tem dois ali, vai mais dois, vai mais dois. A polícia e... Aí, beleza. Vocês aí, ó, de marrom, esse aqui vem pra esse lado de cá, ó. Aí, GG, mano, GG. Beleza. Quem vai começar, quem vai começar, vai ser... Quem vai começar vai ser o de cabelo preto ali, beleza? O de preto aqui, ó. Pode crer? E o Ted Snow. O restante, todo mundo sai, mano. O de cabelo preto aqui, ó, esse aqui, ó. Como é que é o seu nome, mano? Você mesmo, como é que é o seu nome? Meu nome é Clebinho O'Connor. Clebinho O'Connor, junto com o Ted Snow. Vamos ver quem vai vencer essa luta aí, mano. Quem vencer, venceu, beleza? Pera aí, Dodo. Pera aí que eu vou dar a largada. Eu vou sair daqui porque senão eu vou tomar soco, beleza? Eu vou ficar aqui em cima aqui, só observando. Na hora que eu falar, valendo. Pera aí, pera aí, galera. Na hora que eu falar, valendo, vocês vão, beleza? 3, 2, 1 e... Valendo. Eita, mano. Olha o porradeiro, olha o porradeiro louco. Eita, já foi. Já foi, já foi. Foi só três socos. Dois socos, dois socos, dois socos, dois socos, mano. E o... Clebinho O'Connor já foi pra vala, mano. Clebinho O'Connor. Vou, 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 vou. Sem gritaria, sem gritaria, sem gritaria, rapaziada. Senão estoura o microfone, beleza? No caute, hein, mano. No caute, no caute, no caute. Você aqui, ó. Do 19 aqui, ó. 19 de jaqueta aqui, ó. Abaixa um pouquinho o seu microfone, beleza? Que tá estourando pra caramba, meu parceiro. Então é isso aí, ó. Fala aí, mano. DJ, tamo junto aí, mano. Vem aqui fortalecer. Levanta ele aí, mano. Clebinho O'Connor já foi pra vala, beleza? Pode sentar ali, Clebinho, na arquibancada e assistir, beleza? Ô, você aí, ó. Ô, Ted Snow, você vai, você foi, você passou de fase. Pode sair do ringue também, beleza? Mais um do seu time. Continua separados aqui, ó. Continua na direita e na esquerda dos times, pra eu poder, pra eu poder saber quem é quem. Eu, 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 eu. Você perdeu, meu brother. Você perdeu. Você vai pra lá, beleza? Vai lá pra fora, meu brother. Vai lá pra fora. Beleza. Esse aqui de jaqueta aqui é de onde? É daqui, né? Pode crer. Então, a próxima luta... Só tem dois naquele time ali, mano? Cadê o mais um? Falta mais um ali, ó. Não tem mais um. Falta mais um naquele time ali, hein? Beleza. Se não chegar, não chegou. Então vai o policial. Vem aqui, policial, ó. Ai, fez uma boa luta, hein, mano? Fez uma boa luta, hein? Fica aqui no meio, ó. Fica aqui no meio. Policial! Beleza? O do May contra o de jaqueta marrom, beleza? O Pitty. É o Pitty, não é Pitty? É isso aí, é isso aí. O restante tudo sai do ringue, mano, pra poder se proteger, beleza? Sai do ringue aqui e vamos assistir essa luta aí que vai ser bizarra demais. Um policial veio querer ganhar. O policial veio querer ganhar o seu ganha-pão aí também. Fazer um troquinho extra, né? Então eu quero ver, mano. Na hora que eu falar já, mano, o porradeiro pode começar, beleza? Um. Sai daí de dentro, parceiro. Sai daí de dentro, parceiro. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, velho. Eu aposto no policial, hein? Eu aposto no policial. Sai daí, sai daí, sai daí, ô. Sai daí, sai daí, mano. Que eu sou lutador de bola. Ô, de jaqueta preta, sai daí de dentro, mano. Deixa só os lutadores aí dentro. Vai tomar um choque, o meu. Caraca, mano. Ô, de preto. Mas é eu que sou lutador. Com ele guiseira. Caralho, mano. Na moral, é foda, hein? Ô, de preto. Ô, de preto. Sai daí de dentro, mano. Tomara que você leve um soco na cara e não acorde três dias. Beleza, beleza. É porque bugou pra mim, bugou pra mim, bugou pra mim. Vai lá, hein? Vou contar, hein? Um, dois, três. Ih, porradeiro, porradeiro, porradeiro. Porradeiro, porradeiro, porradeiro. Olha o DJ aí. Policial, policial, policial. Eita, esquivou do policial. A polícia matou. É que os dois. Os dois. Primeiro foi eu, hein? Que loucura, mano. Que loucura. Não teve como, mano. Nocaute. Não teve como. Os dois perderam. Eu acho que o policial ganhou, hein? Os dois perderam, parceiro. Os dois perderam. Eu acho que ele tinha que ir de novo. Eu ganhei, eu ganhei. Não, não tem como. Se os dois estão nocauteados, foi empate. Não existe isso, entendeu? Os dois estão no chão, então foi empate, mano. Foi empate. Não teve como, mano. Não teve como. Teria mais um rapazinho pra estar, hein? Separa aqui, separa aqui o time de novo aqui, ó. Da direita e da esquerda, mano. Separa aí, separa aí. Agora tá faltando o quê? Rapaz, eu quero lutar. Como é que faz pra lutar aí? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, mano. Que aqui já tem duas equipes já, mano. Ô, de camisa preta. Você é lá fora, irmão. Você perdeu. Vai lá, vai lá, vai lá. Separa ali, ó. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Não tinha, não? Sumiu o cara? Sumiu, sumiu. Ô, de preto. Então volta aí, de preto. Volta aí, de preto. Cadê o de preto? Olha aí, ó. Ô, Chico! Volta aí, abre uma vaga na equipe. Ô, Chico, ô, Chico. Aqui, Chico. Aqui, Chico. Aqui, Chico. Aqui, Chico. Aê, mano. Sai, agora eu ganho. Sai do ringue, mano. Sai do ringue, mano. Sai do ringue. Você já perdeu, mano. É você, de preto, não. É o outro. O TJ. Ô, pô. Ah, não. Foi mal, foi mal. Aí você caga o rolê, mano. É eu, é, rapaz. Aí você caga o rolê, viado, hã? Ô, TJ. É eu, é, rapaz. Sai, sai, sai. Sai daqui, mano. Sai de dentro, sai de dentro. Você já perdeu, mano. Fala aí, velho. O meu parceiro caiu. Pera aí que eu ia falar. Aê, mano. Você vai lutar agora, beleza? Abriu uma vaga pra você aqui. Pode crer? Pode crer? Você e o McLove de costa aqui, ó. Você e o McLove de costa. McLove só, meu parceiro. McLove. Bora, bora. Bora todo mundo pra fora. Deixa só os dois aí dentro aí que o porradeiro vai comer solto, mano. O porradeiro vai comer solto. Quando que eu vou saber que tá valendo? Na hora que eu falar já, né? TJ, TJ. Chico Neto vai te arrepentar. Pera aí, pera aí. Vamos lá, hein. Eu vou contar, hein, mano. Fora, Chico. Confio, hein. Grita aí, grita aí. Grita aí, grita aí. Grita aí. Grita aí. Grita aí. Grita aí. Grita aí. Já. Vai, vai, vai. Porra, 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 porra. Chico. Que isso? De novo? E... Mano, essa luta tá muito bizarra, mano. E agora? Como é que faz? Essa luta tá muito bizarra. Dois empates novamente, mano. Dois empates novamente. O nome do cara ali é Mete Logo de Costa? Que que é isso, rapaz? Ó, esse aqui, ó. Esse de jaqueta aqui, ó. Falta esse de jaqueta aqui com mais um. Quem vai ser o corajoso pra lutar com ele, mano? Me levante! Quem vai ser o corajoso pra lutar com esse cara aqui, ó? Ninguém? Tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Fica fazendo desempaixão. Eu sou o corajoso. Você é o corajoso? Você tá morto. Você tá caído, parceiro. Você tá caído. Vou te levantar aqui, mano. Você é mó grosso, hein. Tô grosso. Segura o grosso. Beleza. Aí, ó. Falta um, hein. Falta um ainda, mano. Esse de jaqueta branca aí fora, só observando. Não vai lutar, não? Vai ficar só observando? Tem que fazer um desempate, mano. Vai, não. Tá com medo, né, mano? Tá com medo, né? Eu vou, eu vou. Tá com medo, hein. Tá com medo, hein. Tá com medo, hein. Valeu aí. Toma com esse aqui, ó. Não, não. Calma aí. Falta só mais uma luta, mano. Pra ver quem vai lutar com o dedo de novo. Essa aí é pra você, hein, Mac. Essa aí é pra você, hein, Mac. Eu quero ir. Eu sou campeão, hein. Eu sou campeão. Campeão ainda não. Você não é campeão ainda não. Você não ganhou todas. Quem ganhar aqui vai com você, mano. Tá ligado? Contra mim? Tem que fazer um desempate de equipe, hein. Desempate não, mano. Quem ganhar a luta contra aquele de jaqueta florida ali, vai com o Ted Snow na final, mano. Tá ligado? Então eu quero ele. Quero ele. Mas e o desempate? Quem empatou? Não tem empate. Nocaute dos dois já era. Os dois perderam, mano. Tá ligado? Eu quero ele. Ah, eu vou ter que sentar um cacete ali fora. Vamos ali fora. Cadê, mano? Cadê? 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 Quem vai ser o cara, mano? Quem vai ser o cara? Você aí, 37. Vai lutar não? Já arrumou sua vida? Já arrumou? Já arrumou? Não. Eu quero lutar com alguém aí de novo, hein. Mano, você vai perder, então. Você tá entrando ferido, você tá entrando ferido. Não, não dá nada. Dá nada? Então, beleza, então. Sai daí, policial. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver essa luta louca aí, mano. O de branco ali já tá ferido, mano. Já tá ferido. Mas ele quer lutar mesmo assim. Então, vou lá. Vou contar, hein. 3, 2, 1 e... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Porradeiro louco. Porradeiro louco. Olha aí. Olha aí. Ele ferido. Ele ferido. Ele ferido. Ele conseguiu vencer. Ele ferido. Ele conseguiu vencer. Esse moleque é um mito, mano. Esse moleque é um mito. E tá na final com o Ted Snow. Mito, mito. Tá na final com o Ted Snow, mano. Tá aqui na final com o Ted Snow. Tamo junto aí, mano. Vai lá arrumar sua vida lá agora pra você vir lutar a final, beleza? Você e Ted Snow. Pode crer? Pelé. Caraca, mano. Que loucura, velho. Que loucura isso, cara, mano. Acerta também. Um só com no queixo, hein? Rapaz. Mano, o cara só me deu duas, velho. Colégio de calça. Licença aí, rapaziada. Licença aí pro animal o cara aqui, velho. Licença aí, Ted Snow. Os carros tão tudo parados ali, ó. Os carros tão tudo parados. Todo mundo lembrando de porradaria. Beleza? Já, já, mano. Já, já. Vai ter outros eventos de UFC aqui no GTA do RP, beleza? Vai ter de luta, mano. Vai ter, tipo assim, luvinha. Tudo preparado. Os pessoal tudo com shortinho de luta. Sem camisa. Todo na preparação, beleza? Só aguardar, mano. Só aguardar. E aí, mano? Beleza pura? Só esperar o moleque ali, mano. Que o Ted Snow, Ted Snow. E aí, Chico? E aí, Chico? O Ted Snow, você já tá no esquema já, mano? Já tá preparado pra lutar, mano? É a final. Como é que você se sente, mano? É a luta, mano. Só tomei um gancho de direita no cara, velho. Vai, vai, vai. Já tá preparado pra luta? Já treinou, mano? Faz suas flexões aí, mano. Ó, se prepare aí pra luta aí, tá ligado? Tá aí, mano? Porque o cara, você viu como é que ele é, né, mano? Ele deu só um soco na cara do cara. E ele tava sem... Ele tava todo machucado ainda, mano. E ele conseguiu vencer a luta. Você acha que esse... Pra mim é fácil. Pra mim é fácil. Então, você acha que esse adversário é fácil pra você, mano? Lógico. Rapaz, isso aí é uma coisa bem difícil, hein, galera? Isso aí é uma coisa bem difícil. O Ted Snow tá muito confiante. Fala aí, mano. Quero desafiar o Chicão, ó. Pode crer, pode crer. Depois a gente vai... Bora, Tizão. Bora, Tizão. Aí, ó, chegou o lutador. Chegou o lutador. Todo mundo fora do ringue. Todo mundo fora do ringue. Vamos ver quem vai vencer essa luta aí, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caraca, mano. Ó, tô ansioso. Tô ansioso pra saber quem vai ganhar, hein. Tô ansioso, hein. Pera aí, rapidão, mano. Que essa é a luta final. Pera aí que essa é a luta final, mano. Afastem. Um em cada canto. Um em cada canto, mano. Um em cada canto. Beleza. Beleza pura. Beleza pura. O Ted Snow, mano. Não, mas ninguém apareceu pra lutar. Ninguém apareceu pra lutar. Então aí agora já era. Agora sobrou os dois, tá ligado? Vamos lá, hein. Um, dois, três e luta. Vai, 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 vai. Que isso? Que isso? O Ted Snow vai perder. O Ted Snow perdeu. Perdeu o moleque. O moleque chegou pra lutar. O moleque chegou pra lutar. O moleque chegou pra lutar. O moleque chegou pra lutar, mano. O moleque saiu da fossa, mano. O moleque saiu da fossa e mitou. Mitou demais, meu parceiro. Mitou demais. Ninguém acreditava nele. Ó o passinho, ó o passinho. Ninguém acreditava nele. E ele do nada venceu duas. Ó o passinho. O que você cultiva, mano? O cara é muito bom, mano. O cara é muito bom. Chega aí que eu vou dar seu prêmio aqui, mano. De cem mil reais. Cem mil reais. Chega aqui no cantinho aqui pra ninguém tentar roubar, tá ligado? Chega mais aqui, mano. Cem mil reais, parceiro. Cem mil reais pra você aí que ganhou essa luta. Parabéns aí, beleza? Até o próximo evento aí, mano. De luta, beleza? O próximo vai ser todo mundo vestidinho, beleza? E de proteção. Fala aí, meu parceiro. Aí sim, aí sim, aí. Fala aí, meu parceiro. Quero desafiar o Chicão lá, ó. Beleza, beleza. Então desafio o Chicão aí. Eu quero lutar com alguém também. Aqui, meu rapaz. Aqui, eu vou agora. Se você curtiu, deixa o like, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E, mano, a próxima luta vai ser da hora, mano. Vai ser da hora porque a gente vai tentar colocar luvas de boxe, mano. Então vai ficar bem mais perfeito, beleza? E esse ringue aqui a gente colocou, ficou muito da hora. Então eu conto com todos vocês aí. Muito obrigado quem assistiu, mano. Deixa o like e compartilha pra um amigo, beleza? Tamo junto, velho, é nóis. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.